Dia rapaziada, hoje sai viu, hoje vai sair a suspensãozinho no VMzinho, eu vou encostar aqui já pra nós colocar, o Borbinho tá lá colocando já, colocando não, tá terminando de fazer os negocinhos aí, os detalhezinhos, ó esse posto aqui tem poeira hein, o caminhão tá todo empoeirado, tava todo limpinho, aí, o nervo da poeira, tu é doido moço, ó o Gabino, aí, não tava assim, tava limpinho, e ó, tem que fazer a interna desse caminhão, só que falta fazer nesse caminhão é interna, quem quiser tá colaborando conosco, quem quiser ajudar nós a fazer uma interninha, eu agradeço, deixe nos comentários, beleza, esse caminhão tá com a mangueirinha do diesel furada, às vezes quando ele dá a entrada de ar, ó, ele demora um pouquinho a pegar, mas tirando isso, esse VMzinho é filé, 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 macio, sobe que é uma loucura, ó, já falei pra vocês que sobe, confortável, olha, é bonzinho demais, cara, demais, 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 ele é inteirinho, é inteirinho mesmo, só o que falta fazer nele é interna, que o outro motorista era meio, não tava nem aí pra vida, e só o que falta nele, aí, vamos botar, ó, as pensão ali, deixar filé, eu queria ele tirar essa tortura que ele tem, ele não vai dar, porque aí eles não mexem com mola, teria que sair no moleiro pra tirar esse, tirar esse feixe aqui do lado de cá e dar uma rebatidinha, daí pra ele ficar retinho, daí ele ainda tá torto do lado do carona, daí a pista já é pendida pro lado do carona, vamos só mudar os feixes de lugar, pra ele ficar certinho, e ficar uma filé, vai dar boa, ó, o urbão lá, o bico de fogo, encostar ali, e começar as obras, o urbão já começou a desmontar os bagulhos e tudo, pra mexer, o César tá terminando de mexer na desse aqui, o caminhão tá torto pra lá, ó, ó, o ala, vamos ver, ó, vamos ver, vai dar liga ou não vai dar? Vai dar, né? Tem que dar, né? Já deu Quezão, piada Só por ver o troço que é um Jeep Deixar o original Vou ter que baixar mais agora Pegou a suspensão Fazer encostar o bigodinho no chão O gordinho parceiro O César só nos envolve Dá-lhe pau Agilize, nego Agilize para fazer o meu Estou só por carregar Você já era a sua carga também, né? Não Duas cargas aí Falta a bolsa lá, está queio Ele está caído para cá Controle da patruma Vai ter um monte de coisarada Ligado no controle Igual no celular, Fábio Vai baixar o aplicativo? Vai baixar o aplicativo, deixa com o celular Ah, sabe É né, chave no pescoço, coisarada Só vai faltar andar sozinho agora, né? Você está doido Poeirão, poeirão Tem poeira aqui? Vai olhar os reloginhos Gente Oi, quebra tudo já Deu Ó, de novo Feio do desastre, senhor Meu Deus Debrar o bagulho antes de colocar Se está doido Eu tenho que colocar dois, né? Eu já vou colocar no lugar de esse caminhão anti-rodoar De certo, sei lá Tipo, tem os negócios no rodoar, né? Eu já vou tirar os rolojinhos do rodoar E botar no lugar Que vai ficar certinho Já pior é que ela está fazendo os suportezinhos das válvulas ali Vai colocar É de Cava assim, eu já também Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver De perto da descarga Daí como tem um espaço grande na frente Vamos colocar na frente Pia Ah, certo é colocar atrás Mas não dá O Pia estava fazendo os suportes das válvulas Sumiu Chama Rapaz, você está pensando, velho Vamos tirar esse filtro daqui, velho Que filtro? Você é melhor botar onde? Ali atrás, você está Você não vai pegar tudinho? É, não Daí eu vou ter que fazer uns dois calços Que ligar um pouquinho para fora Está vendo, ó Eu sempre fiz isso no VM Só que daí se o parceiro Dá um limite de calços, entendeu? Está aí E mangueira daí Tem que trocar mangueira Só mangueira Mangueira é, então Vamos fazer aqui Eles também querem entregar Me pude O que é fácil, diz aí Será? E me está feliz, né? O que é fácil? Sobra, né? Já não vai, cabão É carregado Já não vai baixar como baixava aí Com certeza As pessoas que não têm Não, não tem, não tem, ó Tem que ter os uns na frente, né? E, ó Tem um aqui, ó Com o Alain César Como é o teu nome, ó Gustavo No ano do passado O Gustavo Mas você dá pra falar Como é que é? Diorgens Jorginho Jorginho Tá difícil Jorginho 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 Libera Que tem que carregar A carga tá pronta Rapaziada Só falar com esse homem Vou deixar o Instagram dele É só chamar ele Que o troço é filé Ó o controlezinho Pra vocês verem É tesão Esse é o chique do momento Centralzinha Marca boa Só chamar aí Aí gordinho Tu tá atrasado Vai carregar Ah não tem bateria Vai ligar Licença Vai fazer um vídeo Esse time tu é o ex gay Não Ex jovem Ex jovem Ele falou que era ex Ex gay Não é um ex gay não existe Tu é gay É Ou é ou não é Esse negócio de ex Não é um ex gay Não é um ex gay Rapaziada Do gordinho já tá finalizado Só tá dando um retoquezinho ali na central Quem tá faceiro é o gordinho né Tá Já tá Dá uma Dá uma buzinada Ali Agora não tem bateria Agora não tem bateria Ah tem bode Se tem bateria não vai não é É Não tem bateria não vai funcionar. O caminhão né Tá meu Que dá a chave Pera aí Ó Erro os técnicos Tá dando os retoques em final Será que tá chique? É legal, só falta andar sozinho agora É, mas vai perder no surface É, não dá O gordinho vai carregar ainda Já foi demonstração? Ué, tem o sogro também, Johnny? Hã? Eu achei que era só meu sogro É, meu também, véi Só um desse mesmo que eu ia ver esse vídeo Meu Deus, véi Ah, vai, véi, vai apanhar Falou, Johnny Falou, Johnny Tá, satisfação aí, se cuida aí, é nóis Como assim? Tu deixa ficar chamando de sogro assim, todo mundo? Ah, vou chamar também, né? E aí, já tá tudo no lugarzinho Alan tá terminando aí? O que que é isso aqui, galera? O meu controlezinho Aí, ó, já tá estralando, já O que é isso aqui? O que é isso aqui? Dá um cheque aí Ô... Deixaram na mão do Gustavo Lima pra montar a central Hã? Não sabia que o Gustavo Lima tava montando suspensão agora, cara Quebrei, quebrei Quebrou Pegou uma... Pegou... Pegou o Covid Emagreceu Fez a barba e tá montando suspensão agora a central Rapaziada é foda E aí, já tá no lugar, ó Quebrou Vou botar umas buzinonas naquela lá, de um metro daquela Aí, ó Um metro Qual que é? E aí, ó Tchau E aí Eu vou pegar a barba e a barba Vou pegar a barba O que é? Ah, ó Tema, né, gordinha? Aí, agora tema. Agora não quebra mais. Tá tirando mesmo? Sai o pastel pra mim. Aí já é, né?